Olá, educadores! Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da professora Carla. E neste tutorial você aprenderá de forma simples, rápido e fácil como acessar o Meet, o link da sua aula, da sua reunião, através da sua agenda e do seu dispositivo móvel. Vamos lá? Para que você possa acessar o link do Meet através do seu dispositivo móvel, localize a sua agenda, clique uma vez. Assim que ela abrir, observe que você tem aí os seus compromissos. Muito bem, precisamos entrar no link. Clique no link da formação ou da reunião. E assim que acessar, observe que você terá a opção entrar com o Google Meet. Clique uma vez. Muito bem, agora você basta clicar nesta opção aqui embaixo, participar. Assim que você acessar, você já está aqui na página do Google Meet. E agora você poderá acompanhar a sua formação, a sua aula aí. Ok? Bom, logo aqui embaixo você tem as opções para abrir e fechar o microfone, abrir e fechar a sua câmera. Você também tem a opçãozinha de levantar a mão, caso você queira falar aí na reunião. Você também pode clicar aqui nos três pontinhos e escolher a opção de mensagens no chat. Assim você vai poder se comunicar com todos aqueles que estiverem aí na sua aula, na sua formação. Para sair, é só clicar no xizinho logo aqui em cima. E assim que você voltar aqui, você pode continuar. Ah, interessante também. Você pode escolher aqui opções de compartilhar a tela, caso você queira mostrar alguma tela do seu computador. Bom, e para encerrar a chamada é muito simples. É só clicar aqui embaixo no telefoninho que você irá encerrar a chamada, você sairá dela. Viu só como é simples usar o link do Meet através da sua agenda aí no seu dispositivo móvel? Pois bem, não deixe de compartilhar este tutorial aqui com os seus colegas, alunos, professores, enfim, com quem você desejar. Ah, e importantíssimo, não deixe de dar o seu like aqui e de curtir também este vídeo. Nos vemos em um próximo tutorial. Até lá! Tchau! Tchau!